O ministro da Integração Nacional, Gilberto Occhi, desembarcou hoje em Salvador para avaliar de perto a situação das áreas atingidas pelas chuvas. Ele sobrevoou a região e anunciou que as Forças Armadas vão ajudar na retirada de famílias dos locais em risco de deslizamentos. Foi uma determinação de todos nós, inclusive da presidenta que levou hoje pela manhã, que todo o esforço fosse colocado à disposição do governo do Estado e da Prefeitura, inclusive com o Exército, para que nós possamos imediatamente retirar essas famílias dessas áreas de risco. Para isso, nós estamos contando com o apoio da Polícia Militar, do Exército Brasileiro e da Prefeitura de Salvador, no sentido de disponibilizar, primeiro, uma moradia para que essas famílias possam se mudar, sair da área de risco, que é iminente essa possibilidade, a permanecer a chuva aqui em Salvador, levá-las para uma outra área, que seja ou um abrigo que o município está colocando à disposição, ou, eventualmente, um aluguel social para aquelas famílias que queiram alugar um outro imóvel e mudar dessa região. Bem como nós estamos aqui em tratativas finais com o Exército, para que o Exército possa apoiar o transporte da mudança dessas famílias, ou a guarda da mudança. Em nota, a presidenta Dilma Rousseff prestou solidariedade às famílias atingidas, e disse que colocou à disposição do povo baiano, além das Forças Armadas, os ministérios. Salvador foi atingido por um temporal no início dessa semana. De acordo com a Defesa Civil da cidade, já são mais de 100 desabrigados e desalojados e 15 mortos.